Bom dia, queridos filhos e filhas, quarta-feira, nesta semana que antecede o Dia das Mães, rezando pelas vivas e falecidas. Gostaria muito de levar o nome de sua mãe no altar do Senhor. Acesse o site www.padreirginaldomanzotti.org.br e mande o nome de sua mãe. Amém. Juntos, rezemos agora, invocando Nossa Senhora, Mãe de todas as mães. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe de tantos nomes, de tantos títulos, mas a mesma Mãe de Jesus e Nossa. Nossa Senhora, no início deste dia, nós queremos pedir, Mãe, suplicar, pedir em favor de nossas mães, as vivas. Interceda teu Filho para que tenham saúde, discernimento e possam educar os filhos como educaste Jesus. Obedientes a Deus, devotos, fervorosos, Nossa Senhora, interceda teu Filho pelas mães aqui na terra, para que possam, na vida, serem testemunhas vivas da ternura de Deus. Nossa Senhora, tocai no coração dos filhos que sejam obedientes às mães, aos pais, mas que todos na família busquem viver a exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Nossa Senhora, Nossa Senhora, pelas mães que já partiram, interceda teu Filho para que lhes dê o descanso eterno e a luz perpétua. Nossa Senhora, de muitos títulos, de muitos nomes, mas a mesma Mãe de Jesus e Nossa. Ajudai-nos, Mãe, na batalha deste dia, nos problemas que vamos enfrentar, no suor que vamos derramar, nos conflitos que iremos superar. Nossa Senhora, esteja ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando. Nossa Senhora, nós te consagramos cada minuto e cada hora deste dia. e por isso oferecemos uma rosa no início deste dia nesta recitação da Ave Maria. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, protegei as mães aqui na terra e as que já partiram, dai-lhes o descanso eterno e a luz perpétua. Nossa Senhora, seja para as mães um exemplo de maternidade e dizê-lo. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai pelas mães, Santa Mãe de Deus, para que elas sejam dignas das promessas de Cristo. Amém. Fique em paz. Um bom dia.